Um policial penal matou dois presos e feriu outros dois no presídio de Manhuaçu nesta quarta-feira, 7 de setembro, por volta de 9 horas da manhã. Segundo as informações iniciais, o policial, de 39 anos, chegou ao presídio e pediu para acessar o local para pegar um objeto em seu armário. Pelos relatos iniciais, o policial penal foi, na realidade, até uma ala onde ficam os presos que acabaram de chegar ao presídio. Ele fechou a porta, impedindo a entrada de outros policiais, e descarregou uma pistola .40 em direção aos presos que estavam no interior dessa cela. Os policiais penais depois conseguiram adentrar ao local, desarmaram o autor e o prenderam. No relato da ocorrência, e também em alguns áudios que circulam em um grupo de aplicativo de mensagem, o policial penal fala que um dos detentos, que estava no interior dessa cela, havia estuprado a esposa dele horas antes. E segundo uma ocorrência da Polícia Militar, registrada durante a madrugada no bairro São Vicente, o autor do estupro, de 34 anos, foi preso pela PM chegando em sua casa no bairro Alfa Sul, pouco depois de ter violentado uma mulher. Ele foi encaminhado à delegacia e depois para o presídio de Manhuaçu. Em decorrência da ação do policial penal, os dois detentos morreram no local, o acusado de estupro, de 34 anos, e um outro, de 24. Além dele, outros dois foram baleados e socorridos ao Hospital César Leite, em Manhuaçu, onde estão internados. Na realidade, os trabalhos estão sendo feitos pelas autoridades competentes, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Cabe à Polícia Penal corroborar com as forças para que sejam esclarecidos os fatos e fazer o devido encaminhamento legal dos responsáveis. Na realidade, é um fato lamentável, ninguém quer que aconteça isso dentro de uma instituição, dentro da sua unidade ou dentro da sua própria casa. Então, nós estamos trabalhando agora para poder resolver da melhor forma possível, apoiar os familiares aqui também, a instituição e resolver.